Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal E a pedido de vocês, hoje o vídeo é sobre os estádios da Copa do Mundo do Catar Vamos trazer aí toda a estrutura dessa Copa E também as polêmicas aí que rodeiam a construção das arenas A Copa do Mundo do Catar terá oito séries em um raio de 70 km Será aí uma das Copas mais fáceis em questão de logística Pois os estádios ficam um bem próximo do outro Mas como nem tudo é só alegria Nós vamos trazer aí pra vocês também as mortes e as polêmicas que rodearam aí as construções dessas arenas Ah, já ia me esquecendo gente Nós estamos de cenário novo pra comemorar aí os nossos mil inscritos Quero agradecer a cada um de vocês que estão aí acompanhando a gente Deixa o seu like, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo Roda aí! E pra começar vamos mostrar a vocês o Estádio Internacional Califa O estádio fica localizado na cidade de Doha, capital do Catar A arena está pronta desde maio de 2017 Sendo aí o primeiro estádio a ser entregue pra Copa do Mundo do Catar O estádio tem a capacidade de 50 mil pessoas O Califa irá receber aí oito jogos desse mundial Podemos destacar aí a disputa do terceiro lugar Estádio Cidade da Educação O estádio Cidade da Educação, leve esse nome Pois ele fica ali numa região onde tem muitas universidades e centros de pesquisa Por isso aí Cidade da Educação O estádio foi inaugurado em junho de 2020 É um dos estádios desse mundial aí que tem uma tecnologia de resfriamento interno Para esse mundial o estádio tem a capacidade de 40 mil pessoas Logo depois aí a Copa será reduzida a 50% a sua capacidade O moderno estádio irá receber aí oito jogos dessa Copa do Mundo E vamos agora ao estádio Al-Chanobi O nome difícil de falar, viu? O estádio fica localizado na cidade de Al-Oacra, região portuária ao sul de Doha Com capacidade para 40 mil pessoas o estádio impressiona pelo seu design inovador e futurista Sendo aí um dos estádios mais bonitos desse mundial O estádio irá receber aí sete partidas dessa Copa do Mundo E vamos agora ao estádio Al-Bait Com capacidade para 60 mil pessoas o estádio irá receber aí nesse mundial oito jogos Logo após a Copa o estádio será parcialmente desmontado Até porque né gente, no Catar não tem muito time e não tem tradição aí no futebol né Então o governo do Catar irá doar parte da estrutura para países com pouco desenvolvimento aí no futebol E vamos agora ao estádio Al-Tumama Inspirado na garfia, a toca árabe que os homens usam O estádio fica ao sul de Doha, a poucos metros ali do aeroporto Sua capacidade é de 40 mil pessoas Assim como quase todas as arenas dessa Copa O estádio terá sua capacidade reduzida a 50% logo após a Copa O estádio irá receber sete jogos desse mundial Dentre eles podemos destacar os jogos das oitavas e das quartas de finais E agora vamos mostrar para vocês estádio Raiz Abu Abolt Ex-nomezinho viu, tem que ler aqui senão não sai não gente Com capacidade aí para 40 mil pessoas o estádio fica também em Doha, a capital do Catar O estádio aí é um dos projetos mais inovadores dessa Copa Sabe aquele estádio que foi construído na sua maioria com contêiner? Pois é gente, é ele O estádio irá receber aí oito jogos nesse mundial E logo depois a Copa do Mundo ele será totalmente desmontado Agora vamos mostrar para vocês o estádio Amede bem ali Aqui no Brasil a gente podia fazer uma piada assim Vou ali no estádio Amede bem ali Enfim, vamos para o vídeo Com capacidade aí para 40 mil pessoas o estádio aí é um dos estádios mais ecológicos desse mundial Pois o estádio tem aí como padrão a preservação da natureza O estádio irá receber sete jogos nessa Copa do Mundo E agora o estádio Lusial Iconic Stadium Eu vou colocar a descrição aqui do nome porque é um nome difícil hein Localizada aí na cidade de Lusial no Catar Com capacidade aí para 80 mil pessoas Ele é simplesmente o estádio onde vamos conhecer o próximo campeão do mundo E cá entre nós, tomara que seja nosso Brasil né O estádio irá receber aí dez jogos desse mundial E o mais importante aí é a grande final né Logo após a Copa o estádio irá virar um centro comunitário Com escolas e centros médicos Mas como nem tudo é só alegria Nós vamos mostrar aí o lado obscuro dessa Copa Tendo várias mortes Segundo o jornal The Guardian São mais de 6.500 imigrantes que morreram aí na construção dos estádios na Copa do Catar E esses imigrantes são da maioria aí indianos e paquistaneses As principais causas das mortes são as quedas aí nas construções e mal súbito né Porque lá no Catar faz muito calor Também tem denúncias aí de trabalho análogo A escravidão aí né Nas construções aí dos estádios para a Copa do Mundo Pois é galera Esse foi mais um vídeo Já aproveita e comenta aqui embaixo Qual vídeo que você quer que a gente faça para vocês Quero gritar aí já para pedir o seu like Se inscreve no nosso canal Ajuda o nosso trabalho aí a gente crescer um pouco Certo gente? Agradecer a cada um de vocês que acompanhou a gente E até o próximo vídeo Valeu!